Mas adeus, pai. Inédito, né, pai? Eu sei que eu fiz história, né, Kuzão? Acho que ninguém ganhou a aldeia aí sem ter ganhado nenhum round. Fico muito feliz de estar fazendo história aí. O bom é ser diferente, né, pai? Mas ontem foi como? Vários chulalas? É, alguns aconteceu ontem. Tô louco pra ver os vídeos na real também, que eu tô até... Com aquela sensação de que depois da batalha a gente tem uma noção de qual que é ali pelo momento. Mas vendo os vídeos, você vê que é outra fita, né, mano? É, sempre outra fita. Arrima, tipo, depois que você vê, assim, é outra parada. Mas na hora você sempre tem uma sensação. Pô, essa aqui eu mandei legal, essa aqui foi mais ou menos. É só que eu já não mandei tão bem. Passei raspando. Tem vários momentos. É, você é um cara sincero, né, mano? Se você viu o bagulho, você vai falar, né? Poucas ideias. Não, é papo, né? Você tá ligado. Você tem ciência disso aí. Não tem pra que mentir pra mim mesmo, né, mano? Não vou ficar enganando ninguém, muito menos me enganar. Mas como todos os títulos aí, você pode ir em qualquer foto de campeão da aldeia lá no Instagram. Vai ter falando. Ah, mano, foi injusto. Ah, não. Ontem eu tava olhando lá ali. Os primeiros 10 minutos eu vi lá. Meu Deus do céu. Queria deixar um salve aqui pra todos os meus haters. Falar que aí, ó. Não tô nem aí pra vocês. Num papo reto mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, entendeu? Que vocês gastem essa energia pra poder fazer alguma coisa que preste. Porque falar mal do meu corre não tá mudando nem nada na vida de vocês, nem na minha. Mas muito obrigado, viu? Pai ama vocês também. E dá engajamento, né, pai? Tá ligado, né? Tá ligado, né, pai? Fale bem, fale mal, fale de nós aí. O bagulho tá legal dessa forma. Mas ontem foi maneiro. Eu me senti avontes na aldeia pela primeira vez, assim. Depois de ter rimado com o zap, que naquele dia com o zap foi maneiro. Mas foi sozinho, né? Dessa vez foi solo e pai eu consegui rimar de uma maneira mais solta. Eu acho que não fiz rimas, né, formidáveis aí que, meu Deus do céu, rima do século, a batalha do ano. Não fiz nada tão além do, tipo assim, do inimaginável, né, mano? Não foi nada surpreendente demais. Mas eu acho que foi simples, foi tático. O jogo é sujo, tem que ser jogado na admitifárias. Nas horas que deu, o pai cacheou uma outra ali. Eu falei ontem, mano, aquela parada das entregas que você tá fazendo, assim, de uma forma mais bruta, tá ligado? Você chega, dá uma pausinha e toma. É, eu tô aprendendo essa parada aí, Bob. E cada vez mais... Ele falou na aldeia que as te passaram, pô... É, virou até um corte, não foi? Virou, né? Pô, o magrão tá tentando se adaptar com a plateia da aldeia, bagulho da hora, pá, que ele tá tentando entregar, que ele tá rolando pra plateia. Não sei se você acompanha, se você acompanha os cortes. Mano, eu vejo um ou outro, tá ligado? Eu vi uns da Levinsky, na real, vi aqueles nossos lá. Mano, até hoje o meu mesmo que eu vim com o Prado aquele dia, eu não vi tudo, pai. Eu vi uns dois cortes só. É, foi uma resenha, foi uma resenha. Mas, tipo, acompanha a medida do possível, assim, uns que quando eu vejo que parece lá no YouTube, uns que interessa, eu já vou logo pra cima, dou atenção pra ver também. Mas é da hora, né? Nós ter falado isso semana passada e o cara ter sido campeão hoje. Tipo, evoluiu mesmo, vai. Não, mas tô buscando essa parada, tá ligado? Acho que desde aquela fita da Red Bull, eu entendi muito que... Tipo, eu já tinha entendido antes que a entrega faz muita diferença. Hoje em dia eu acho que as batalhas... A entrega da rima muitas vezes conta mais do que a própria rima, tá ligado? O pessoal vai muito com a sua intuição ali no que você tá entregando na rima. Então, às vezes, a entrega é mais forte, dá mais impacto do que a própria rima. Então, eu já tinha observado de um tempo pra cá que eu precisava muito melhorar essa parada minha. Esse é um traço meu que, tipo, precisava melhorar. E depois que eu vi o bagulho lá na Red Bull, que, tipo, foi uma parada que acabou me ensinando muito. Essa pegada de você ter que interagir com o público, rimar com o público, né, mano? Mostrar pra eles sua rima, fazer eles virem com a parada. Tá rimando em palco, né, mano? Eventos grandes. Eu acho que tá sendo uma parada que eu tô me acostumando agora. Tá cada vez mais frequente. Mas, de início, foi muito novo pra mim essas fitas aí. Sempre acostumei a rimar na rua. Mas agora tá ficando da hora. Na Red Bull, a galera tava na sua bala, hein? Então, você entendeu? Ali foi... Na hora que chamou o Magrão, foi o MC que mais teve grito da plateia, assim... Ali foi falta de malícia, né, cachorro? Porque, querendo ou não, tipo... Tava em São Paulo, né, mano? Era uma parada que eu já tava barulhando na rua e tal. Então, o pessoal de São Paulo, pelo menos, sabia quem era eu. Foi um evento grande e tal. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.